Fala galera, tudo beleza? Como é que estamos? Estamos bem? Estamos entendidos? Todo mundo acompanhando, estamos já na forma da esfera, né? Na aula passada, que foi a aula 13, eu trabalhei a construção de um único desenho de esfera, utilizando um ponto de fuga e trabalhei com os lápis de cor, né? Peguei os lápis de cor que eu tinha aqui, um azul, um verde e um vermelho, para trabalhar essa construção para não atrapalhar. A diferença dessa aula, da aula número 13 para as outras aulas, sem ser o exercício, né? Estou falando da aula. É que a construção da forma, da forma da esfera dentro da estrutura de um cubo, eu trabalhei só uma visão, porque como ela é um pouco mais complexa, né? Eu não quis fazer três. Mas eu vou repetir esse desenho ainda algumas vezes, então eu acho que vai ficar claro, mas eu quis fazer isso de uma maneira mais cuidadosa, utilizei a régua, né? Utilizei o material técnico aqui, peguei uma réguinha aqui, suja, vou dar uma limpada aqui nela, né? Vamos ver se agora ela não suja tanto assim o papel. Vou trabalhar, eu fiz um desenho abaixo do nível do olhar, né? Só. Mas eu vou trabalhar com um ponto de fuga, um desenho abaixo do nível do olhar, um entre e um acima, né? Um de cada, são os exercícios. Vou começar esse aqui por um abaixo do nível do olhar. Vou fazer no mesmo esquema, utilizando a linha do nível do olhar, né? Usando o material técnico, linha do nível do olhar, um ponto de fuga. E os lápis de cor, né? Então vamos lá. Vai ser um ponto de fuga só, então. Linha do nível do olhar, ponto de fuga, eu vou trabalhar ele aqui no meio. Eu vou tentar deixar dessa vez mais retinho, pra ver se não distorce, né? Como da outra vez. Vou determinar um quadrado aqui e vamos lá, vamos representar. Colocar ele bem pra baixo aqui, né? Não sei, vou ver se eu faço um quadrado com... Quanto maior eu fiz, é melhor, né? Vou trabalhar esse aqui com 10 centímetros. Eu lembro que na aula passada eu fiz um com 8 centímetros e meio. Eu vou ver se eu trabalho nesse aqui com 10 centímetros. Ele vai dar uma diferença em termos de... De acerto mesmo, né? Eu fiz... A representação do cubo ficou... Deu um problema na esfera. Eu expliquei também na aula passada que é sobre aquela ideia de você não... Não utilizar dois pontos de fuga pra uma representação que... Que naquele... Naquele posicionamento ali já deveriam haver os dois pontos de fuga. Porque a partir do momento que você tira o ponto do centro... Quando você tira o ponto do centro da forma, né? Já que é um ponto de fuga, você já meio que distorceu aquela imagem. Eu vou mudar aqui também. Não vou mudar muito, mas vou mudar um pouquinho. Eu vou precisar fazer isso pra que a gente perceba o círculo que vai estar aquele de frente, né? Porque é um círculo aqui horizontal e dois círculos verticais, né? Um pra um lado e o outro. Um pra essa sequência, um pra essa sequência daqui e uma pra sequência que está assim. Eu vou trabalhar ele não tanto. Eu lembro que eu desenhei... Eu trabalhei com o ponto um pouco bem pra fora. Eu vou trabalhar ele agora. Eu vou inclinar, mas não tanto. Eu vou continuar a deixar ele dentro. A gente vai imaginar que aqui seja o centro. Só que um pouco pro lado. Vamos ver o que acontece quando eu trabalho o ponto de fuga um pouco para o lado, não tocando no centro dessa estrutura do cubo, né? Então, vamos lá. Eu vou acertar o... Ah, eu fiz ele muito escuro. Eu não queria fazer muito escuro o desenho. E vai ter um desenho ao redor, mas eu apago. Eu vou tentar apagar a estrutura. Deixar essa forma geométrica mais firme pra gente ir enxergando. Mas eu vou apagar. Se a borracha não sujar o desenho todo, eu vou apagar e a gente vai conseguir visualizar o que eu quero desenhar. Eu imaginei desenhar, galera, uma maçã. Porque a maçã tem uma forma bem esférica, né? Só que eu vou tentar imaginar ela cortada, né? Talvez se usando a... Do zero, o entendimento que eu tenho do que seria uma maçã, eu consegui representar bem ela de maneira assim, de maneira a considerar a estrutura da forma geométrica. Eu vou entender a estrutura de uma maçã. Não quer dizer que essa é a nossa função aqui. Qual a nossa função aqui com as aulas? Nós temos que aprender a desenhar cadeira. Temos que aprender a desenhar maçã. Temos que aprender a desenhar tronco de árvore. Não é. Na verdade, eu quero que vocês consigam associar qualquer coisa que vocês pensem em fazer a essas formas geométricas. A tudo isso daqui. A cone, a pirâmide, tronco de cone, cilindro, esfera. Tudo que vocês quiserem, querem representar. Tudo que vocês quiserem representar, vocês vão poder representar de maneira fácil, utilizando a forma geométrica. Vou determinar a distância aqui, levar em consideração a profundidade. Eu vou imaginar que essa distância aqui, em perspectiva, seria mais ou menos até aqui. Acho que é um bom ponto esse aí. Vou fazer uma paralela à linha horizontal aqui. Paralela à linha do nível do olhar. Gente, eu comecei aqui sem falar muito, porque eu já expliquei isso aqui já algumas, diversas vezes. Então, assim, eu acho que quem não viu essa aula, por favor, volte. Eu vou tentar fazer isso aqui de uma maneira mais dinâmica. Não quer dizer que eu vou fazer correndo, mas eu vou tentar ser mais, um pouco mais rápido, para ver se a gente consegue representar bem o desenho, a construção, de maneira geométrica. E depois o desenho, por final o desenho, que seria o que a gente espera da aula, que é fazer um desenho, associar a forma esférica a algum motivo. E a partir dele eu vou trabalhar, a partir dessa construção, eu vou trabalhar o motivo que eu quero dentro dessa estrutura geométrica. E nada mais é que estou entendendo como construir uma esfera e consigo associá-la a qualquer outra coisa. Aqui eu tenho um cubo, perspectiva que é paralela, trabalhando com ponto de fuga. Expliquei também que isso não é possível, quando você faz isso, não é possível com um único ponto de fuga. Eu expliquei também na aula passada novamente, já tenho algumas aulas explicando isso, mas vamos lá. Vou explicar mais uma vez aqui, porque eu só fiz na aula passada o desenho de um cubo, para trabalhar a esfera. Então eu vou explicar mais uma vez. Eu tenho que imaginar que a esfera, que é essa esfera aqui, ela toca exatamente em somente um ponto em cada uma dessas faces. São seis faces que tem na estrutura de um cubo, né? Face frontal, face posterior, face superior, face inferior, face lateral, face lateral. Então eu tenho essas quatro aqui verticais, mas essas duas horizontais. Total são seis faces. Essa esfera vai tocar exatamente no centro de cada quadrado desse. Mesmo que imaginar aqui, uma linha em diagonal, duas linhas em diagonal, dividindo este quadrado, ou seja, ligando os vértices opostos, eu vou achar o centro. Então em cada um desses quadrados aqui, eu achando o centro, eu vou ter a representação da esfera. Eu vou ter exatamente áreas para começar a representar a esfera. Então vamos lá. Só que eu tenho que imaginar esses quadrados aqui. Eu tenho que imaginar esse quadrado aqui, eu empurrando ele até o centro dessa estrutura do cubo. Tenho que imaginar esse quadrado aqui descendo, também empurrando ele até aqui no centro da estrutura do cubo. E imaginar esse quadrado aqui frontal também empurrando ele e chegando até o centro. Então, ou seja, eu vou ter um quadrado passando aqui no meio, nessa inclinação, um outro aqui no meio nessa inclinação aqui e outro aqui no meio nessa inclinação, ele deitado. Tinha que representar eles aqui agora Vamos lá Ligo os vértices Eu vou fazer mais suave Espero que vocês estejam conseguindo visualizar Mas se não, vocês já sabem o processo Não é porque tem gente que diz assim Poxa, a linha ficou muito clara, eu não consegui enxergar Mas vamos acreditar que vai ser possível Tem um ponto aqui Faço Uma paralela à linha horizontal Eu já vou dividir esse quadrado aqui ao meio Tem um ponto aqui e um ponto aqui Vou ligar esse ponto ao ponto de fuga Os dois na verdade E com isso eu já vou ter dividido Esse quadrado aqui do lado também ao meio Do outro lado a mesma coisa E agora a junção entre esse ponto e esse Seria exatamente já a representação do quadrado Eu estou imaginando aqui um quadrado Que desceu Desceu aqui, como se eu pegasse esse quadrado aqui superior E empurrasse ele até o centro Dessa estrutura do cubo Ou que eu imaginasse esse quadrado inferior aqui Levantasse ele Tem um pequeno aqui debaixo inferior Levantasse até o centro Nesse quadrado agora eu vou trabalhar A construção Da Do círculo Quero fazer um círculo em perspectiva aqui Como é que eu faço um círculo em perspectiva? Eu preciso fazer três círculos em perspectiva aqui no caso Três círculos Ou três círculos em perspectiva Depende do ângulo que você está olhando Então como é que eu faço? Eu ligo os vértices Acho o centro A partir do centro eu faço Duas linhas em paralela Linha horizontal e vertical Então aqui, linha vertical aqui Ela está indo em direção a este ponto Ele tem que tocar aqui Nesse centro Que é o centro desse quadrado Já coincide, é um eixo E o outro está passando aqui no meio Que é uma paralela linha horizontal Uma paralela linha do nível do olhar Então aqui eu vou imaginar uma paralela linha do nível do olhar Este ponto aqui e este ponto aqui Vou dividir em três partes Qualquer metade dessa daqui De linha diagonal Gente, tudo isso aqui que eu estou explicando Eu já passei já algumas vezes Desde o início da construção do cone Depois do cilindro E agora na esfera Porque a construção do círculo é sempre o mesmo Se tiver alguém que não estiver entendendo E quiser ver de maneira mais clara Talvez Volta nas aulas lá Que está lá, viu gente? Estou fazendo aqui Mas porque eu estou pensando já No propósito da frente Que é construir a esfera e a maçã Já estou tentando fazer aqui de maneira mais rápida Conversando com vocês Mas é isso Se eu ficar um pouco mais rápido Quem não entendeu volta lá Bom, o primeiro pedaço Tem que ser um pouco menor do que o segundo Que tem que ser um pouco menor do que o terceiro Tem que levar em consideração a perspectiva Vou colocar um pouquinho para fora Porque existe um cálculo para isso E quero perceber aqui Que esse círculo Essa curva aqui Já está boa para a representação De uma elipse aqui embaixo Deixa eu ver se está consideravelmente curva Para mim Deixa eu ver Eu acho que sim Sim Sim, está bom Eu vou pegar esse ponto aqui Eu vou projetar ele aqui do lado Como é que eu faço? Faço uma paralela aqui A linha horizontal Ou as linhas A linha do nível do olhar Paralela até ele tocar aqui Então tocou aqui Projeta esses dois pontos lá embaixo No ponto de fuga E com isso Eu já projetei aqui embaixo E aqui também Aqui, pronto E aí eu vou ligar agora todos os pontos Na verdade Eu achei que essa curva Até ficou um pouco fechada É porque mesmo com todo o material E com todo o cuidado Às vezes a gente acaba se atrapalhando Exemplo, eu achei realmente Que esse ponto ficou um pouco mais para dentro Poderia ser um pouco mais para fora Mas não tem problema Estou tentando acertar ele aqui Cuidadosamente Sem muita distorção Aí se ele sai um pouquinho Ele já desce um pouco mais aqui Ele já fica um pouco maior aqui E aí vai Pronto Eu tenho já um círculo Faltam mais dois Falta um aqui todo aberto E um aqui de cima É como se eu tivesse mais um quadrado Aqui no meio assim E outro assim Verticalmente Esse daí Para não atrapalhar Vou fazer ele Com a linha azul Foi azul que eu tinha feito outro O horizontal Acho que o horizontal Foi vermelho Não foi? Deixa eu ver se eu Tá, vamos desenhar aqui Acho que foi aqui Vermelho Foi isso mesmo, vermelho Eu estou vendo aqui Vermelho O daqui de frente foi azul E assim foi o verde Então vamos lá Vermelho nesse Vermelho Vermelho aqui Ok Trabalhar outro quadrado agora A partir desse ponto daqui Que é o centro desse quadrado Aqui na frente Faço uma paralela A linha vertical Olha aí Vou pegar esses dois pontos E vou ligar os dois Ao ponto de fuga Aqui Até tocar lá do outro lado Já tem um quadrado aqui Já vai aparecer um quadrado Bem estreitinho Mas vai aparecer Pronto Agora com esse ponto aqui De cima e esse aqui De baixo Ligando os dois Eu já tenho mais um quadrado Em perspectiva E dentro desse quadrado Eu preciso representar O outro círculo No caso aí Eu usei foi o azul Esse aqui é o azul Vou ligar as diagonais Imaginar aqui As diagonais Eu tenho o centro Aí eu divido Faço uma linha aqui Uma paralela A linha vertical Aqui Tocou aqui em cima Tocou aqui embaixo A paralela A linha horizontal Ele vai tocar aqui Lá no fundo Já está aqui já Esse ponto E esse aqui Esse eixo Eu tinha feito também o eixo Eu marquei os eixos Aqui é o eixo E divido em três partes Aqui levando em consideração A distorção A distorção Então o primeiro espaço Tem que ser menor que o segundo Menor que o terceiro Coloco pouco para fora Projeto isso aqui embaixo Fazendo uma paralela É gente É um conhecimento Técnico Que É meio confuso No início é confuso Mas claro Isso é só o exercício Nós não vamos fazer isso aqui O tempo inteiro Não é que eu vou desenhar uma maçã Preciso fazer isso Eu estou fazendo agora Eu preciso que vocês Tenham isso aí Na mente de vocês É preciso isso Ficar claro Tem que ser entendido Essa introdução Esse entendimento aqui Essa construção Ela é necessária Para que o aluno Consiga Associar A dimensionalidade A tridimensionalidade Da forma Esférica Em qualquer Outro suporte Viu galera Isso aqui Nada mais é Que Aprender Eu quero que vocês Aprendam Aqui mesmo Com certeza Pontilhado Toda essa parte Aqui atrás É pontilhado Mas eu vou apagar Tudo depois Não vou deixar nada Não Eu quero apagar A benda E fazer só o desenho Talvez eu deixe Só as linhas Auxiliares O próximo quadrado Ele vai sair daqui Do meio Daqui do meio Aqui de baixo Cadê o ponto? Esse aqui E aí vai passar aqui Ao redor Então vamos lá Eu tenho esse ponto aqui Já tenho o primeiro ponto Já consigo Dar o start Ponto de partida Faço uma paralela A linha horizontal Tocou aqui Tocou aqui Duas paralelas aqui As linhas verticais Até tocar lá embaixo Deixa eu ver Tocou aqui embaixo Doutor lá também A paralela A linha vertical As linhas verticais Tocou aqui Ok Liga os pontos Já coincidiu até com esse aqui Que está na frente Mas não tem nada a ver Ele está lá embaixo Aí Esse quadrado aqui Aqui ele é pontilhado Eu não vejo ele Aqui também ele é pontilhado Está por dentro Aqui embaixo também Ele é pontilhado Está por dentro Lá embaixo Eu só consigo ver dele Só essa face aqui Só essa Dentro dele eu vou trabalhar Ligo os pontos Acho o centro Linha vertical Já está aqui Já o eixo Horizontal Também já está aqui Já tem outro eixo Horizontal Tem aqui? Aqui Não, não tem Esse eixo não tem Eu achei ele aqui agora Desse ponto daqui Do canto Até esse outro daqui Aqui Tocando aqui Tocando aqui Tem essa vertical Divido em três partes Como aqui está Em verdadeira grandeza Eu divido exatamente Em três partes iguais Primeiro Segundo Coloco um pouquinho Para fora Projeto esse ponto Aqui embaixo Aqui Projeto ele Dos outros dois lados Olha aí Aqui também E aí eu vou ter Cadê a divisão dele? Aqui Pronto Só ligar esses pontos aqui Esse final Com esse aqui Embaixo Esse aqui é um círculo Mais preciso Porque ele está de frente Ele fica um círculo Mais exato Pelo menos A visibilidade dele É que ele seja Um círculo Mas por incrível Que pareça Ainda tem uma distorção Sutil Mas tem Porque eu tirei do centro Já dá meio que Uma deformada Na forma geométrica Mas Vamos lá Vamos seguindo E tentando Daqui a pouco vai melhorar Porque a gente vai trabalhar Com dois pontos de fuga Então eu vou conseguir Ter uma precisão melhor Nessa representação Que vocês vão ver Tá É o seguinte Eu vou imaginar aqui já Que agora No final de tudo No final de tudo isso Olhando para uma esfera Olhando para essa representação Você tem que entender Que sempre Sempre A representação da esfera Será Um círculo Será um círculo perfeito Poder pegar um compasso Aqui Mas não preciso Eu vou olhar aqui Eu vou imaginar O extremo aqui em cima O extremo aqui do lado O extremo aqui do outro lado O extremo aqui embaixo E ligar esses pontos E com isso Eu preciso ter Deveria ter Deveria né Não quer dizer que vai ser Uma esfera Um círculo perfeito Um círculo exato Aqui Eu não sei se vai ser Provavelmente não Não vai A gente está meio comprido Eu devo ter dado Eu devo ter deixado Muito longo esse espaço Essa distância Em perspectiva do cubo Não funcionou Para a minha representação Mas virou um oval Não tem problema O conceito Da construção É o mesmo Ao redor Da forma A gente tem aqui Só que eu vou explicar Algumas coisas aqui Agora nesse desenho Que eu acho Que vai Ajudar vocês Vou explicar um negocinho aqui Primeiro passo Vamos apagar Tudo que a gente não quer Eu sei que vocês Queriam ver isso aqui depois Mas vocês podem voltar O desenho aí Eu vou apagar isso aqui Porque Senão vai ficar muito embolado Não precisamos de tudo Precisamos entender Precisamos exercitar Olha aí Olha Eu não marquei os eixos Os eixos são importantes Onde se encontram Os Os Como é As Elipses Os círculos Então tá Eu vou imaginar Que esse eixo aqui Do fundo aqui Aqui pra frente Do vermelho pro vermelho Isso aqui é um eixo azul Seu eixo horizontal Assim frontal Imaginar que esse aqui Atravessando aqui Do lado de cá Ao lado de lá É um eixo vermelho E o verde Seria esse eixo daqui de cima Do azul e o verde Até o azul e o verde Aqui embaixo Pronto Beleza Olha A forma ficou oval Mas mesmo assim Analisem isso aqui Comigo Se eu consigo ver Essa borda da esfera Aqui Essa linha daqui Ela é visível pra mim Toda essa linha daqui Ela é visível pra mim Porque a esfera O final da esfera O final da esfera Né Esse final Essa curva Ela está mais atrás Então esse verde aqui Ele está passando aqui na frente Eu consigo ver ele É a parte de cima dele Já essa parte dele aqui Eu não vejo Ela está toda Para baixo Até porque A continuação da esfera Né Ela está Apesar de aqui Ter se transformado Num oval Isso aqui Tudo aqui pra mim É pontilhado A mesma coisa Com o vermelho Isso aqui vermelho Aqui na frente É como se tivesse Um círculo aqui na frente Passando bem aqui na frente Neste ponto aqui Então tudo isso aqui Pra mim é visível Tudo pra mim aqui É visível Já aqui atrás Tudo pontilhado Tudo pontilhado Tudo pontilhado Vamos para o azul O azul Tudo que está aqui na frente Até essa curva Até tocar na curva Não quer dizer que É nesse eixo Não é na curva Que é nesse ponto Aqui de cima Tudo que está aqui na frente Até chegar nessa curva Aqui embaixo Tudo é visível Pra sua aqui pra trás Já está pontilhado Se vocês tiverem Essa noção Aí Essa noção Aí vai ficar mais fácil A gente representar Qualquer coisa E associar isso A qualquer outra coisa Eu vou fazer o seguinte Eu não vou desenhar aí Eu não vou desenhar aí Mas eu vou fazer Outro desenho Já da maçã Vou fazer o desenho Da maçã Utilizando Essa base Certo? Imagina essa base aqui Seria o seguinte O desenho Olhando pra ela O círculo Tá meio oval Ele tá meio oval E aí eu tenho Uma curva aqui na frente Essa curva aqui É azul Visível pra mim Pontilhada lá atrás A vermelha A vermelha O eixo dela Tá passando Como se tivesse aqui embaixo Bem aqui assim É mais ou menos Nessa distância Então eu tenho Essa curva aqui Vermelha E aqui atrás Eu tenho a parte Que a outra parte dela É toda pontilhada E aqui eu já tenho Um eixo Aqui E aqui em cima Eu tenho outra Que ela começa aqui na frente Então isso aqui Tudo é visível pra mim Vai ver seu eixo Aqui no centro Tocar aqui embaixo E tudo que vem aqui atrás É pontilhada Vai tocar na parte de trás Agora eu utilizando Que é isso aqui O que eu fiz aqui Eu peguei isso aqui Trouxe aqui pra baixo Tá vendo galera Tipo eu fiz no olhômetro Peguei a ideia Da base do desenho E eu quero trabalhar aqui agora Uma maçã Com exemplo Eu quero trabalhar uma maçã Aqui Então vamos supor Que eu queira fazer uma maçã Tipo ela deitada Pra eu cortar ela aqui Imaginando que aqui Seja o umbigo dela Aquele umbigo Aquela partezinha Que tem aquele Só que a maçã A partir do momento Que eu já cortei Vamos imaginar Que eu já cortei a maçã Que eu já Eu já dividi ela no meio Vou usar tudo Que eu sei De mente Estou usando do zero aqui Estou imaginando aqui A maçã Vamos lá Vou até desenhar aqui Rapidinho A maçã Ela não é um círculo perfeito Ela tem uma Um movimento Diferente aqui embaixo Tem um formato Diferente embaixo E em cima também Como se fosse um umbigo Como se fosse uma parte Onde você A loja Aquele talo Que é onde vai Todas as nutrientes Da árvore Vai por esse ponto Por esse canal aqui E assim se processa O formato dela Às vezes você tem Uma folhinha Ou não Mas isso aqui Isso aqui Que vai em direção Ao centro dela Que tem a semente Esse formato aqui É um formato quase sérico Só que tem um umbigo Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Vou determinar Que aquele ponto É esse daqui Deitado Vou jogar ele mais pra dentro Então ou seja Tudo que eu fizer aqui Eu vou cortar E vou trazer aqui pra dentro Ele já vai ter esse formato Entrando Do outro lado a mesma coisa Ele vai sair Lá no fundo A mesma coisa Ele vai entrar também Apesar de que lá no fundo Ele entra Mas o formato Já é um pouquinho Só diferente Do que o daqui da frente Daqui da frente Vai ser mais aberto Lá embaixo Parece ser um pouco Mais fechado Mas beleza Dá pra gente fazer Percebam Que eu estou trazendo A ideia Do que eu sei Do que é a maçã Pra dentro Dessa estrutura de esfera Já que eu cortei Eu tenho a outra banda Eu vou colocá-la aqui fora Já vou trazer ela Que é esse pedaço aqui É como se eu soltasse ele aqui Essa parte de cima Mas vamos lá Vamos imaginar que aqui Eu tenha um caroço Um carocinho aqui Lembra que ficam Uns carocinhos aqui Vou botar uns três carocinhos aqui Pronto E aqui aquela parte Que é como se fosse O miolinho dela Aqui em cima também Ela tem Tipo Por causa desse talo Vou fazer até o talinho aqui Eu vou desenhar ele E o formato dela Aqui embaixo Vai seguir de acordo Com o meu formato Da minha Da minha Como é da minha esfera Ele vai descer Vai passar por aqui Só que tudo que eu fizer Aqui ao redor A textura de casca Que eu fizer Ela tem que seguir Esse caminho aqui Ela tem que sair E eu pensando Na forma geométrica Ela vai fazer isso aqui Ela vai sair Só que ela vai girando Porque é como se fossem Várias elipses E ela vai girando Até chegar nesse ponto E retornar ao outro lado Vocês conseguem entender isso Porque é como se fossem Vários cortes É como se eu estivesse Secessionando ela Como é que eu poderia fazer isso Deixa eu ver se eu Consigo explicar isso melhor Bom, imaginem aqui Uma esfera Um eixo A curva E essa curva Vai lá para o outro lado Tem um eixo aqui Se eu cortar Se eu fizer Esse corte aqui Várias vezes Seguidamente Sempre ele saindo daqui Descendo Voltando aqui Do outro lado Eu vou ter Exatamente isso Que eu falei aqui Uma sequência De curvas Uma sequência De curvas Aqui mesmo Ele se transforma Em uma linha reta E assim vai A medida que abriu A curva já é mais fechadinha Eu consigo Uma vez Entendendo isso daqui Fica mais fácil Fica mais fácil Essa ideia do corte Porque aqui É isso que acontece O corte na maçã Ele é feito Para Seguir o movimento Do corpo dela E aí eu poderia Fazer uma textura Suave aqui Poderia Sombrear aqui Com aquele efeito Do que Tem umas fibras A maçã Ela tem um desenho Tipo como se fossem fibras Tem umas áreas Um pouco mais escuras Deixa eu usar um lápis Um pouco mais Mais escuro Aqui mesmo Tá Pronto Pronto Aqui os carocinhos O sombra Tá mais no fundo E eu acho Que é isso aí Aqui pode estar Aquele finalzinho Da maçã Que é como se fosse Um rabichinho Aquela parte escura Bom Se eu imaginar Esse outro corte aqui Esse corte aqui Se eu imaginar ele Deitado aqui É só eu fazer o corte aqui Imaginar o tampo Ou seja É o oposto Desse daqui Eu vou imaginar Isso aqui Emborcado aqui Eu posso deitar O eixo Pode ser esse Então eu tenho aqui A reentrança É essa daqui A parte de trás também Eu posso cortar Mais uma vez Se eu imaginar Que eu posso fazer Isso aqui Existe outra elipse Outra elipse aqui Eu posso cortar assim também Olha aí Consegue entender A ideia Por que que é importante Esse aqui foi Do primeiro corte Aqui eu já estou Trabalhando outro corte Aqui Por que que é importante Entender a estrutura Do que você quer fazer Pra você poder manipular Seja lá o que for Que você quer desenhar Eu estou trabalhando aqui Só com a maçã Não é Estou tentando desenvolver Aqui a ideia De que eu consigo Realmente Manipular A forma De uma maçã Eu trabalhei Esse daqui Então Se vocês estão acompanhando Se vocês estão Realmente treinando Eu acredito Que também é possível Para vocês A representação De qualquer coisa Que vocês achem Que é interessante Representar Não existe Limite não Viu galera A gente vai trabalhar Anatomia humana Eu quero ver Quando começar a trabalhar Anatomia humana Você vai dizer Pô realmente é fácil Claro é fácil Você treina Se você entende Do processo Se você entende Da construção Você consegue associar Para qualquer coisa Que você queira fazer Beleza Eu vou deixar assim Porque fala não ficar gigantesca Mas Obrigado mais uma vez Quem gostou Curte, comenta Compartilha E até A próxima aula Tchau, tchau